Eu não sei se é pra sempre ou se vai ser só por enquanto Se depois desse beijo a gente consegue parar Pode ser que amanhã cada um vai estar no seu canto Ou talvez nosso canto esteja no mesmo lugar Se a gente soma o nosso destino com nossa vontade Naturalmente, quando a gente sente O amor é feito tempestade chegar de repente Naturalmente, a gente se rende Não adianta teimar no final O amor sempre vence Naturalmente Oi, ai, ai Arrocha, bebê!